E como é que a homeopatia faz isso que você falou? Bom, a gente tem uma maneira peculiar de trabalhar. Nossa consulta é um pouco diferente, para a gente entender esse doente como um todo, conhecer todas as suas características, né? E aí a gente vai tentar encontrar um remédio único que tem uma semelhança nas suas características de funcionamento com o quadro que o paciente está apresentando. E com isso a gente consegue equilibrar o paciente, consegue a melhora dele. E são dois conceitos da homeopatia, que é o uso de medicamento único e o princípio da similitude, que são pedras angulares da homeopatia. Esse medicamento tem um preparo especial, pelo método de ultradiluição. Ele é extremamente diluído e é essa diluição que causa o efeito do remédio, que proporciona o efeito do medicamento. E ele é manipulado em farmácias especializadas em manipulação homeopática. Não é qualquer farmácia que pode manipular esse medicamento. E como que nós descobrimos que uma substância específica que é usada como medicamento homeopático, ela vai atuar? Como é que a gente descobre isso? É um princípio de... é um trabalho científico, é um estudo que é feito do medicamento, que a gente chama de experimentação no homensão, que é outra pedra angular da homeopatia. em que a gente pega um grupo de pessoas saudáveis, administra essa substância, esses pacientes vão desenvolver alguns sintomas. A gente cataloga esses sintomas e monta o que a gente chama de matéria médica, que é o correspondente aos livros de farmacologia da medicina convencional. E a partir daí a gente emprega esses remédios, esse conhecimento a gente emprega no paciente. Interessante, hein? E a outra forma de atuar do médico homeopata, ele vai além do uso do medicamento. Como a gente faz uma abordagem do global do paciente, a gente vai tentar entender esse paciente no todo, nós vamos procurar intervir ou conscientizar o paciente, seria o termo mais correto, das coisas que ele está fazendo, que ele tem como hábito de vida, que são prejudiciais, que podem levar a adoecer. E aí entra de tudo. Hábito alimentar, atividade física, o sedentarismo, o excesso de atividade, o excesso também pode fazer mal. A maneira como ele trabalha, as condições de moradia. Então a gente procura intervir em tudo isso. Seus hábitos, vícios, para tentar evitar o processo de adoecer ou facilitar o processo de cura, quando a gente remove esses hábitos errados, o incorreto.